Bom dia ciclista, beleza? Hoje o pedalzinho vai ser top, tá vindo uma galera aí, bruta rapaz Em torno de 92km, 93km e média, por aí Vamos pra trilha do Sindacta Sindacta Distrito aqui de Petrópolis, né? A terra do Avancine Então, o pedalzinho promete hoje Estilo Vale Europeu Aquelas lindas paisagens, lindas trilhas, descidas, top É o que eu mais gosto Mas, tem uma galera bruta que falaram que é só passeio Mas, nunca é passeio, né? Vamos lá, vamos curtir esse pedalzinho Valeu, bom dia, e agora? Vamos lá, vamos curtir esse pedalzinho Rapaz, até a resenha tá virando mais passeio Rapaz, até a resenha tá virando mais passeio Depois que eu descobri, lá perto de casa tem uma oficina que tá sentindo que faz pintura eletrofática Ah, é? Pô, é pertinho de casa Eu até pinto também, mas é a mesma coisa que eu fiz Aí, eu fiz isso que eu botei Aí, eu fiz isso que eu botei Vamos lá, vai, ó Vai Ah, tá Entendi Agora vamos ver a gente por cima Ah, é? Ah, é um taco frio, não? Ah, é um taco frio, não? Não, cara Ah, é um taco frio Tá exigendo, velho Olha, perro tudo para o depagão na frente, parei algo E retrava os ossos É, viu? Tá bom que eu costumo, mano, tá mais quente? Direto! Nossa, eu sou o único cliente, meus pés congela. Eu sou fio pra cacete também. É, meus pés congelam. Eu em casa, meus pés ficam congelados. Tinha que ver quando foi eu, o Sullivan e o André fazer o moren. Irmão, não aguentei não, Feb. Já morreu. Não, eu subi de boa, mas eu parava toda hora por causa do frio. Os pés congelados... Já tinha que ficar andando. Eu sei que o André vai dar a volta também. Vai dar a volta. Quanto? Vai dar a volta. Volta como assim? Como se dá aqui, tá? Vambora. Até onde eu aguento. Velação zero. É. Temperatura até esquentar as pernas. Não é? Vai. Compassionada até porque temos há no lugar. Não. Começa. Ei. Meu Deus do organismo. Não é carreira. Por causa do estranho, ela tá dando um toque de diferença. Vai! E aí, tem o queijão aí, ó. A esquerda, tem o queijão à esquerda. Só que é salgado. É salgado. É, tem uma padarizinha lá em cima, né? No meio da serra, é. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo lá, tá vindo, tá vindo. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que essa parte aqui de cima é muita pedra Eu acho que essa parte aqui é uma pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela parte ele tá boa em Maneirinha E aí 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 A parte hören É parecido E aí Ah, é? Parecido, cara. Caralho. Porra, é água, velho. Noideira, né? Ele já fica cabreiro, velho. Tem nega andando por aqui, pô. Pô, tá trazendo fotos pra cima, velho. Porra, velho. Não, Fred, já fazia um pouquinho aqui, velho? Ah. Tinha, não? Não, a energia eu não lembro mesmo, não. Esse poste aqui é novo, pô. É novo. É, novinho, pô. É. Acabou tudo, depois não tem uma patroa aqui, acabou. Rapaz, tá bom pra caraca aqui, viu? O que que é a chalefa? Tinha, novinho, pô. Tinha, novinho, pô. Tinha, novinho. Tinha, né? Tinha. Tinha, tinha. 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 Caraca, aqui até calou já, né E aqui era pra estar feio, né, no meio do mato Vai dar um saltozinho ali E aí 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 Oi 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 Alessandro perdeu o Porra, maneirasso Maneiro André Pô, maneirasso Oi? De mountain bike dá, pô Tem rock garden ali no começo Tem que estar com o pneu bem calibradinho Não muito cheio nem muito vazio Tem que endurecer o pneu Tem que ser confortável pra caralho descida, né? O pneu tem que estar um pouco mais macio Pra mim ficou ruim porque ele tá muito cheio pro meu pneu Mas aí, descida maneirinha, tá? É ali em cima ali, pô É ali em cima ali, pô KM 92 Só cuidado com o regalho, hein, André? Só cuidado com o regalho, hein, André? E aí 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 Isso aí, vou lá Isso aí, vou lá Porque tá muito rápido, dá pra nós... Na vida certa, eu não me enxorrei nada O que é isso? O que é isso? A vida certa, todo dia, você não tem tanta ciência Não tem tanta ciência Sabe o que é que tem essa ciência? Tem, tem Tem que chegar o lugar rápido, tá botando? Tem que chegar 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O fornecedor enviou a minha relação, na verdade, que é o M6100, que foi o grupo Deore, na verdade, o câmbio, o K7, a corrente e a alavanca. Só que a corrente vem menor, vem com 105 elos. Mas fiz uma adaptaçãozinha aqui, botei mais 3 elos pra poder chegar no K752. E pra mim tava de boa. Só que fui fazer o teste justamente com a galera bruta aqui do Insano e a galera aqui no Brinca. E logo nas primeiras subidas, eu não fiz o teste em casa, que era pra ter feito, foi um erro meu. Logo nas primeiras subidas começou a estalar. E, pô, fica chato você querer forçar e correr o risco de arrebentar a corrente. Então eu preferi ir até o disco, só que aí com a galera, né? Então fui até a Serra de Petrópolis toda, até o Arco de Petrópolis. E lá eu decidi não ir, por conta de risco de poder arrebentar uma corrente e tá lá no vale do Sindac, tá lá, que não tem nada. Mas a galera tava junto, poderia ajudar, né? Mas preferi não ir e voltei pra casa. Aí tá no vídeo aí, tô passando aí como é que ficou a corrente, né? Na verdade, eu tô com um Power Link de 11 velocidades, tá? Que eu vou pedir o fornecedor que ele ficou de me enviar a corrente. No caso, eu queria que me enviar uma corrente nova, né? Só que o cara vai me enviar 13 Elos. E nem mencionou se ia enviar o Power Link de 12. Então eu vou amanhã, ou hoje mesmo, já vou questionar ele pra ele poder enviar esse Power Link de 12. E pelo vídeo aí, vocês podem ver que o Power Link de 11, a gente fica com uma folga. Muito grande. Então essa folga tava batendo no cassete. Tava dando uns estalos. Meu medo era dele pegar no cassete e amassar. Quando eu jogasse pro 46 ou pro 52. Né? Aonde tem uma subida bem técnica ali no Sindac ali. Não chega a forçar tanto, tava subindo no 46, mas eu não quis arriscar por ser uma relação nova. Tá? Então ele vai enviar aí, esclarecendo pra galera do grupo aí. Tá? Que não foi o Kaô. Eu tava afim de ir. Levei suplimento. Levei dois ovos cozidos. Levei um gelzinho. Levei três gel na verdade. Tava pra poder finalizar esse pedal aí. Mas infelizmente não deu. Mas acabei fazendo um pedalzinho maneiro aí. Uma descida top. Um pio aí. Uma trilharzinha de bastante tempo que eu não faço. E ficou show de bola. Então segue o vídeo aí. Se gostou, compartilha. Dá aquele like pra fortalecer o canal aí. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau